Oi meninos e meninas, olha a Mara aqui de novo, vê se pode, nem domingo eu tenho um sossego de ficar tranquila dentro da minha casa Tô fazendo esse vídeo pra alertar todos vocês que são os meus amigos, minhas maretes, todas as pessoas que tem o meu número no zap, o meu número de telefone Pega essa, tava eu aqui agora, o meu filho Bruno ligou pra mim, dizendo que tão usando a minha foto e passaram pra ele pedindo pix Eu já fiz uma notinha, já botei lá na comunidade do canal Mara Silva Dicas e Receita Se por acaso vocês que tem meu zap, meu número, se vocês receberem assim um zap, uma ligação, não importa Qualquer contato que vocês verem, minha foto pedindo pix, pedindo dinheiro, não sou eu Ignore, bloqueia, tá? Porque tão pedindo pix em meu nome Em primeiro lugar, eu tô aqui no Youtube, eu não peço nada aqui pra ninguém Eu faço os meus conteúdos simples, né? Eu não fico aqui, sabe? Apelando, pedindo dinheiro pra ninguém Nada contra quem peça, cada um sabe do seu cada um Mas eu venho aqui pra plataforma fazer o meu trabalho, porque é um trabalho que a gente faz aqui Criar os nossos conteúdos, não importa que seja simples ou não É o meu conteúdo que eu faço aqui nessa plataforma aqui Eu e a cara de pau da Ana, né? E eu tenho o canal Mara Boneca e eu tô em outra plataforma também Tome as fotos, tá? Por aí afora Sim, tem hora que eu penso A tecnologia é maravilhosa, mas tem hora que ela também prejudica Né? Prejudica a imagem da gente Prejudica a gente em vários sentidos Porque a Carol, fizeram isso com a Carol Cronar o zap dela e ficaram pedindo dinheiro por aí A Carol ficou desesperada Ela denunciou, né? Fez a denúncia Eu não lembro se ela trocou o chip do celular, eu não tô lembrada Mas olha, a Carol passou por um problema desse Então, meus amigos Meus maretes, minhas maretes que tem o meu número, o meu contato Se por acaso alguém ligar, passar zap Não importa o meio de comunicação que venha comunicar com vocês Com a minha foto Que eu estou no carro com o Bruno Essa foto é lá do Facebook Mas como pegou aquela foto, pode pegar outra foto minha Né? Porque eu tô em outra plataforma vizinha Abafo o caso, né? Não sou eu pedindo pix Não sou eu pedindo dinheiro de espécie nenhuma Denuncie, tá? Não sou eu Estou pedindo money Dinheiro Ligaram pro Bruno lá, eu passaram o zap Eu fiquei tão nervosa Né? Porque eu e Bruno, aqui nós somos espertos Comigo já aconteceu várias vezes De alguém, né? Ah, o seu filho, o seu o que Ligar Mãe, eu tô aqui, aqui, aqui E eu ficar desesperada Bom, uma vez ligaram pra mim Eu tava dormindo no telefone fixo Né? No alto No alto da minha dor Da perda Eu dormindo Seis horas da manhã Eu acordei com o telefone fixo Tocando E dizendo que meu filho tinha sido sequestrado Aí botaram um rapaz chorando no telefone Eu fiquei num desespero tão grande Que a própria pessoa que tava fazendo aquilo Ficou com pena de mim De tanto que eu me desesperei Sabe? A pessoa falou Moça, pelo amor de Deus Calma, moça Calma, moça Não vou fazer nada com o seu filho, não Calma, moça De tão desesperada que eu fiquei Aí depois eu entrei em contato com o Bruno Pro Bruno ligar pro trabalho do Júnior Até o Júnior Entrei em contato com o Bruno O Bruno tentar me acalmar Olha, se fosse pra dar um ataque cardíaco Eu tinha partido dessa pra outra Né? A tecnologia, ela é muito boa Mas tem pessoas que usam pra esses fins aí Né? Pra ficar pedindo pix Pegar dinheiro dos outros, né? O que mais acontece é isso Então, por favor Se alguém entrar aí No zap Não sei como Que agora que eu tô chegando nesse Mundo da tecnologia Eu nem sei mexer muita coisa direito Nem sei Né? Não aceite qualquer tipo de Sabe? De pedir pix Que não sou eu Eu não peço pix pra ninguém Graças a Deus Eu não fico pedindo nada pra ninguém Faço meu conteúdo simples Mas eu faço aqui Meu trabalho aqui Porque isso é um trabalho Né? Ou ruim Ou mal Ou Muito Ou pouca visualização Cai Então, eu não preciso Ficar aqui Arrumando confusão Com ninguém Por causa de De dinheiro Que graças a Deus Não falta nada pra mim Graças a Deus Não falta nada Na minha casa Eu como pobre Graças a Deus Não faltamos nada Na nossa casa Aqui Ana tá aqui Sabe disso A gente graças a Deus Não tem falta de nada Graças a Deus Até aqui O Senhor Nos sustentou Nos abençoou A minha casa Que a gente não precisa pedir nada Sabe? Não precisa ficar aqui Fazendo vídeo Pra ficar pedindo nada Pra ninguém Esse não é meu objetivo Aqui na plataforma Meu objetivo aqui na plataforma É fazer vídeos Pra interagir com vocês É passar dicas de beleza Para as mulheres maduras Se cuidar Se amar e se gostar É fazer que vocês tenham uma autoestima boa Elevada É fazer que vocês Sabe? Tenham força pra lutar Porque a vida é uma luta E a gente tem que lutar Todos os dias Lutar, lutar E não desistir nunca E sempre sonhar Porque a gente nunca Pode desistir Dos nossos sonhos Né? Não tô falando sonho de dinheiro Não Porque quem disse Pra ser feliz Precisa tanto dinheiro Não precisa Mas tem gente Que acha Que o centro das atenções Que a felicidade das pessoas Tá baseada em dinheiro E luxo A gente pode ser feliz Com as coisas mais simples Da vida Né? Uma casinha simples Né? Mas tem gente não Tem gente que quer mais E mais E mais É pra esses tipos de pessoas Que fica aí Fazendo essas canalices Com as outras Porque pessoas Já perderam a vida Por causa disso Eu sei de relatos De pessoas Conforme eu recebi Dormindo Acordei assustada Atendi o telefone A voz igual Do meu filho Chorando Mãe me ajuda Mãe eu fui sequestrado Vocês estão entendendo? Muitas pessoas Já tiveram infarto E morreu Né? Conforme pediram o dinheiro Meu filho Bruno Podia ter falado Tô aqui com a tua mãe Sabe? Tô aqui assim Assim com a tua mãe Pra que essa malvadeza? Né? Isso é mais um alerta Pra vocês Que são os meus amigos Que tem o meu contato Não aceite Nenhuma pedição Que não sou eu Never Não sou eu Tá? Então por isso Que eu fiz esse vídeo Aqui agora Deixei um aviso Na comunidade Vamos lá na comunidade Né? Compartilha Se quiser compartilhar Compartilha Eu ia fazer uma live Mas eu não tô nem inspirada Pra uma live Né? Eu ia fazer uma live agora Mas eu não tô assim Inspirada pra fazer live agora Tá calor Né? Eu quero descansar Que eu tô com meu pé doendo Né? Mas eu vim aqui Fazer esse vídeo Pra alertar A todos vocês Vocês que tão passando aí Para nesse vídeo Escuta o que eu tô falando Assiste esse vídeo Deixa o comentário Já aconteceu isso com vocês? Já? Porque isso tá acontecendo demais Todo mundo quer dinheiro Mas vão trabalhar Não vão extorquir ninguém não Né? Porque a gente somos pobre Mas a gente trabalha Meu filho trabalha Né? Ele ligou pra mim Ele sabe que eu não sou eu Né? Ele sabe que eu não sou eu E ele falou Mãe Olha Seu telefone Ou cronar Ou só tá usando sua foto Pra pedir dinheiro Avisa Seus amigos do zap E assim eu estou fazendo Então Beijo pra vocês Desculpa Esse desabafo aqui Tá? Que eu estou fazendo Mas serve de alerta Pra vocês Ele falou Mãe A senhora entrou em algum aplicativo Eu falei Eu não entrei em aplicativo nenhum Porque se eu não sei Entrar em alguma coisa Eu não vou Eu peço Sabe? Eu peço Informação pro Júnior Júnior Entra aqui Às vezes quando eu quero abrir uma live Eu tento Eu falei Não vou mexer Porque eu não sei Eu falo Júnior Coloca na live aqui Pra euzinha E depois vem desligar Né? Então é isso Meus amigos Minhas maretes Meninos e meninas Não sou eu Que estou pedindo pix Se receber aí Alguma ligação Algum zap Não sei o que droga Eles vão fazer aí Denuncie Denuncie Broquinho Não sei o que vocês vão fazer Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Cara de pau Né? São cara de pau Pensei que cara de pau Seria essa aqui Né? Mas cara de pau São vocês Que ficam clonando Pegando foto das pessoas Pra ficar pedindo dinheiro Pros outros Vai trabalhar Né? São as turmas De pessoas Desocupadas Né? Olha Eu não sei Se vão continuar Fazendo isso Eu não sei Mas se for preciso Eu trocar esse chip E comprar outro chip Com certeza Eu vou fazer isso Então Se precisar Por acaso Não der tempo De avisar os meus amigos É só entrar no canal E falar Mara Estou sem ter o número Né? De algum jeito Eu vou disponibilizar Pra vocês Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau Chato, né?